Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estar aqui junto com vocês. E sei que vocês estão vivendo com fome, né? Não quero rir discurso, não. Estão querendo comer. Mas, meninos, eu queria dizer pra vocês, vocês não têm nada que me agradecer. Eu que tenho a agradecer a vocês. Vocês hoje são um orgulho do nosso município. Fico muito feliz cada vez que ver vocês levar o nome de Jacobina. A fanfarra leva não só o nome, não é o nome do prefeito de GD, mas o nome da nossa cidade, Jacobina. E quando vejo, cada vez que vocês vão no lugar, todos os prefeitos, os secretários, ligando, professor Giovanni, nos agradecendo e deslumbrado com vocês pelo espetáculo que vocês têm feito. Aonde vai? Teresina, a mesma coisa, Chico. Todo mundo lá ficou encantado com a fanfarra. Então, nós temos muito a agradecer a vocês por esse empenho de fazer o melhor por essa fanfarra, fazer o melhor e mostrar esse trabalho que não tinha tido o nosso município. A primeira fanfarra que teve foi essa, que está desenvolvendo e sendo referência na nossa região. Muitos municípios estão montando suas fanfarras através de vocês. Através aqui, professor Giovanni, agradeço você que se dispôs a nos ajudar a fazer esse trabalho e temos muitos projetos para crescer essa fanfarra, crescer esse trabalho cultural, esse trabalho de envolver a juventude em muitas situações produtivas, educacionais, como pessoas. Então, aqui a fanfarra acredita que vocês estão, além de fazer o espetáculo, estão também crescendo, estão aprendendo, estão juntos, brincando, estão vivendo a melhor época da vida, essa época da juventude, da adolescência, começando junto, participando de muitas coisas boas e muitas cidades, conhecendo muitas pessoas. Então, essa vivência é muito importante para vocês. E agradecer mais uma vez o professor Giovanni por estar fazendo esse trabalho na nossa cidade, plantando essa semente, que já está se examinando para outra cidade vizinha. agradecer aqui a Chico Abreu por estar se dedicando todo minuto para poder melhorar e sempre atender vocês e sempre buscando tudo o que tiver de buscar para a gente melhorar e cada vez mais sermos melhores. Professor Josias, diretor Josias, que também não, como eu digo, não larga a mão de estar ajudando e de estar participando. Isso aqui é muito importante. somos um grupo, somos um time todo buscando o melhor. Também lembrar da ex-secretária Adilene, também, que participou junto da montagem desse projeto. E dizer a vocês, só para vocês ir com bem, acabar, como eu digo, acabar a fome, que sempre vou estar junto com vocês para a gente fazer o melhor. Por essa fanfarra, muitas coisas boas vão vir. Temos outros projetos, temos outras situações que estamos pensando para vocês. e continue assim, continue com essa força, com essa dedicação e levando o nome de Jacobina em cada canto que vocês estão indo, cada vez mais orgulhando a nossa cidade. Então, eu estou muito orgulho de todos vocês quando vejo a fanfarra GDC apresentar. Também tenho orgulho por ter meu nome, porque, não é porque é meu nome, mas porque vejo em vocês uma dedicação que também é da minha pessoa, vejo uma determinação. E muitas coisas boas virão. Parabéns, meninos. Temos Jacobina, tenho só a agradecer a vocês por esse trabalho que vocês têm feito, pelo nome da nossa cidade, e pelo nome da juventude da nossa cidade, pelo nome de todos que acreditam na fanfarra, pelos pais que têm paciência e se dedicar também a Letícia ali e alguns pais que sempre estão juntos com vocês. Então, vamos juntos. Tudo de bom. Parabéns, fanfarra GDC. Parabéns.